Olá pessoal, aqui é o Olavo do Infovídeo e hoje eu vou te mostrar como faz para usar esse microfone aqui da Boia ou algum outro microfone tipo C no seu computador Então antes de começar aqui, já se inscreve no canal, deixa o like e bora para o vídeo Então o que a gente vai precisar é desse conversor aqui Esse conversor ele vai converter USB para tipo C Ele é USB tipo A de uma ponta e na outra ele é tipo C Então o que a gente precisa fazer é conectar isso aqui na porta USB do computador Vou conectar aqui na minha porta 3.0 Mas ele vai funcionar mesmo se for 2.0, tá? Então eu conectei ele aqui Vou pegar aqui o receptor, ele é tipo C E conectar ele aqui Ele já conectou aqui no microfone que ele já estava ligado Então feito isso aqui ele já está funcionando Agora tudo que a gente precisa fazer é configurar no programa que a gente vai usar No caso aqui eu uso o OBS Então eu vou te mostrar aqui no OBS o que a gente tem que fazer O meu aqui ele já está configurado Mas quando eu pluguei pela primeira vez ele não estava configurado Então eu precisei clicar aqui Aí eu vim aqui em propriedades E aqui eu selecionei o microfone que eu quero usar Provavelmente ele estava como padrão Eu não lembro qual que estava Mas aí você vai ter que selecionar o seu microfone O meu aqui é o BY-V10 da Boia O seu aí talvez seja diferente Então seleciona ele aqui Dá OK E aqui você pode fazer o ajuste do nível de captação Se eu deixar ele baixo aqui Está vendo que ele já parou de pegar a minha voz Então por aqui eu regulo Agora caso você use outro programa Eu vou te mostrar aqui no padrão do Windows mesmo Você vai apertar aqui No Windows Vai digitar painel de controle Entra aqui em painel de controle Vai vir nessa parte aqui Hardware e sons E nessa parte aqui de som A gente vai entrar em gerenciar os dispositivos de áudio Depois que clicar ali Ele vai abrir essa janela Então a gente vai abrir aqui na guia de gravação Vai selecionar o microfone E vai vir em propriedades E aqui em níveis A gente pode regular o nível de captação do microfone Então aqui você ajusta do jeito que fica melhor para você Dá OK Então aqui a gente consegue ver também Que está sendo feita a captação de áudio Então eu vou deixar o link desse conversor aqui abaixo Eu já usei aqui, já testei Ficou muito bom Pode usar que eu recomendo Então é isso Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu